Boa noite, sou o William Moraes, falo sobre Node.js em produção. Tenho alguns contatos aqui, eu tô na frente do contato, né? Me ajuda. Meu site, GitHub, e-mail, Twitter, mandem alguma coisa que tiver alguma dúvida, e vamos lá. Então, pra começar, coisas básicas, assim, só pra gente dar no ano passado. Use Istambul, use o GSHint, Istambul, cobertura de código, então teste os códigos e vê que se você cobriu as linhas, pelo menos, cobertura de linhas, mas testa a funcionalidade, testa o que você quer que testar, garante o código que funciona. E, pro Node.js, quanto mais rápido você for, mais você escala. Então, você não pode perder tempo no Node, você tem que ser sempre assíncrono. Se você fizer muito loop, fizer muita coisa, muito cálculo, você não vai escalar, você vai precisar de mais máquina, de mais core. E vai lembrar, e por que que é isso, né? Porque o Node.js é single thread. Pra cada processador da máquina que você tiver, só tem um processo executando ali. Então, se você tiver três processadores, são três processos Node. e uma coisa legal que eu descobri, porque eu tive necessidade, a V8 tem um limite de 1.6 gigas de RAM pra cada processo. Então, se você tiver um processo que gasta mais que 1.6 gigas, vai crachar. O Node não vai conseguir alocar memória e você vai ferrar isso aqui. Dá pra você levantar... Olha isso aí. Dá pra você levantar o Node pedindo mais de 1.6. Cara, quero que use 2 gigas. Mas é meio gambiarra. Se você precisou de 1.6, já tem uma coisa meio esquisita ali. É uma característica do Node que ele vai usar pouca CPU e pouca RAM. Eu tenho um processo, uma aplicação de produção, que é um e-commerce, que atende 2 mil requisições por minuto. Eu tenho seis máquinas, T2 Medium, que tem três processos cada uma. Tá gastando 10% de CPU e 300 megas de RAM pra atender 2 mil. Quando eu tenho um pico de 6 mil requisições, eu começo a gastar 12% de CPU e 330 megas de RAM. Então, hoje não gasta recursos na máquina. Você tá gastando, tem algum leak. Dá uma olhada naquilo e resolve. É muito difícil você precisar pra web de um processamento que vá ferrar a máquina desse jeito. Então, usa a cluster. Doza todo o processador que tiver ali disponível. Levanta seus workers se eles morrerem. Usa o objeto literal. Pra lembrar que a função require, ela é síncrona. É uma das poucas coisas síncronas no Node. Ela cacheia em memória. Quando você faz vários requires no mesmo arquivo, você sempre devolver a mesma instância. Então, por isso que esse cara é singleton. E um literal perfeito pra isso. Que esse cara já é singleton já por padrão. Usa gzip. Tão simples quanto isso aqui. É um código de linha do Express. Manda o compreste aqui. Já devolve gzipado o que tiver que devolver pro cliente. Já ajuda pra caramba. Não usa coisas necessárias. Sério, pra mim o Helmet é bem desnecessário. Ele põe alguns cabeçalhos como esconde que o Express tá servindo. Ele coloca o HSTS. Na verdade, pra mim teria se colocado no NGX. Se você tem NGX na frente do Node, deixa o NGX fazer isso que vai fazer melhor que o Node. Não gasta o tempo do Node com essas coisas aqui. E não sei que alguém ama low dash underscore, mas pra mim, cara, não usa low dash underscore. Você vai ferrar seu processamento. Você vai carregar uma BIB gigantesca na memória pra fazer coisa que a linguagem nativa já faz. Deixa o Node fazer. O JavaScript já faz isso muito bem. Qualquer outra cabeçalho que for colocar, põe via NGX. Não faz o Node fazer coisas que o NGX pode fazer. O NGX vai performar melhor e seu Node vai escalar melhor também. Então, já que não vai usar low dash underscore core, usa programação funcional. Filter, map, summing, error, find, reduce, monos, closure, curry, higher order functions, evita side effects, tudo isso aqui nativa ali do Node. Desde o 4, cara, já tem uma porrada de coisa pra você usar. A gente esquece, né? A gente acabou não usando. Usa o NGX 6. Tem nativa desde o 4. Desculpa, pessoal, que é um Babel, mas você se precisa de Babel toda hora, mesmo, talvez. Dá pra usar o Node só, cara. Tá linguagem, só. Põe os strict aqui, usa let, usa o que você quiser, usa promise, usa as funções de funcionais e tal. O NGX é um template engine que eu tô gostando bastante. Eu já usei Jade, já usei Swig, já usei handlebars, e o NGX tá vivo. Todas as que eu falei eles morreram. O Jade morreu? Morreu, velho. Já era. Nomei seus midwars. Isso aqui vai ajudar pra caramba quando você for debugar seu God, quando você for ver seu relatório no NewHellic, vai falar assim, cara, nesse midwars gastou tanto tempo de Node. Isso aqui vai ajudar pra você saber. Então, meu gargalo é nesse cara aqui. Ele vai contar só o tempo de Node mesmo, só de procedimento de síncrona. Traça os erros no único ponto. Então, esse único ponto no Express é a última função, o último midwars de erro. Aquele cara que tem quatro argumentos aqui. Interessante daqui. Cara, se tiver que fazer um log, você põe log em um lugar só do código. Se tiver que responder uma coisa se for a JAX e outra coisa se for a HTML, trata em um lugar aqui. Como é que você faz isso? Lá nos seus controllers vai dando o next. Disparou um erro, levantou uma exceção, manda pro next que vai cair aqui pro erro. Isso aqui o Express já faz esse item de erro. É só usar direito o Express da forma que ele foi feito. Use o debug, não sai espalhando o console.log pelo código porque tudo que você escrever na saída padrão do código vai pro log da máquina. Então ficar enchendo o log da máquina de besteira, de debug de dev vai atrapalhar quando estiver em produção. Então usa a função debug que ela só ativa o log se tiver uma variável de ambiente especificada lá. Então esse cara ajuda pra caramba. Escreva o log útil. Tem algumas regrinhas básicas. O mais simples é quem, quando e o quê. Então foi Petal que fez as 17 horas tentou dar um post nessa URL. Se o log tiver uma historinha pra contar você vai ser muito melhor pra você poder trabalhar. Então o Winston é um transporter pra node de log. Splunk e Greylog são duas ferramentas online pra você poder grepar esse log mais fácil do que ficar na máquina lá dando tail. Só pra você poder pesquisar. Escreva o log útil, né? Deixa o de dev pra debug. Use o New Relic. Cara, usa tudo que o New Relic tiver. O server vai te falar tanto de memória, tanto de CPU. Tá gargalando aqui. O APM vai falar você tem tanto tempo de node, tanto tempo de aplicação, tanto tempo de externo, tanto tempo de banco de dados. Se você tiver toda a sua stack, todas as suas APIs conectadas no New Relic, ele vai fazer um gráfico de essa API batonese que batonese que foi pra um banco. E fica perfeito pra você debugar se tem algum problema ali. o New Relic Browser é um plugin que você coloca dentro do HTML, se for servir num site, que ele fala quanto tempo, em média, os usuários demoraram pra ver o site, pra carregar. Então, usa stack inteira do New Relic. Usa o Bluebird. Bluebird é uma implementação de promise. Pra mim, é a melhor implementação de promise que tem. Ela é mais rápida que a implementação nativa da V8. Que a nativa da V8 é escrita em JavaScript, não é escrita em C. E a Bluebird tem umas bruxarias lá de otimização que é mais rápida que a própria nativa. E ela tem um cara que é muito foda que é o promise file all. Promise file, promise file all. Ele pega um código com callback, desde que você tenha escrito direito seu código com callback, e transforma em promise. Então, você pode escrever uma API inteira com callback, devolve um erro e um dado e mandar virar promise aqui. Já era, usa promise, resumindo isso aqui. Use promise. Use npm scripts, então, lá dentro do seu package.json, você deixa toda essa complexidade aqui. Então, npm run goopy. Ela roda um goopy, sobe statics do Prakamai, sobe statics do STM, três, do bucket de Amazon. O start aqui, ele chama o script shell que dá um start. Então, esses azulzinhos aqui, que são esse shell, eu escondi a complexidade num shell script. Então, você pode deixar tudo isso aqui e deixar o seu package ali. Quem for usar o projeto, nem precisa saber o que está acontecendo, mas fica muito mais fácil de gerenciar se tiver um shell e o package do seu lado, como aliados. Use o forever para prod, um node muito para dev, não precisa nem falar mais nada. Já tentei usar o m2, tive vários problemas, o forever me atendeu bem para cacete, uso o dend sempre. Usa um daemon para você poder startar seu serviço. Então, UnixService, esse cara aqui, eu já usei com Debian, eu já usei com CentOS e tem um novo do Ubuntu, que é o Ubuntu Upstart. ao invés de você fazer service, Node.js start, você faz stop Node.js, um padrãozinho do Ubuntu. Tem os códigos, eu coloquei no GitHub, esse link aqui de baixo, tanto do UnixService quanto do Upstart. Já está testado e inicia com o usuário correto, porque uma outra falha é você fazer o Node levantar como root. Como tem o NGX na frente, que está na porta 80, e o Node está atrás na 3000, ou qualquer outra porta maior, não faz o Node subir como root. Isso é uma falha de segurança. Usa o NGX Full, NGX é foda, é ótimo, é ultra rápido, é assim, não bloqueante, super configurável e tem HTTP2. Só não tem ainda server push, que eles colocaram só na versão paga do NGX, só no NGX Plus. Mas, cara, com isso aqui, dá para fazer miséria. Tem algumas configurações de NGX que eu queria falar, como eu estou fazendo o e-commerce, o Node.js é responsável por renderizar o e-commerce, então ele cospe HTML para o seu boas lerem e para ser muito rápido. E eu não preciso renderizar isso toda hora, então eu estou cacheando direto no NGX, sem ter verns, sem nada, no NGX direto, o que o meu Node está renderizando. Então, eu defino uma região de cache, o meu proxy cache é uma 1, vai expirar em um minuto, ele tem cache separado por desk, tablet e smartphone, que é a aplicação adaptativa, então eu devolvo alguns HTML diferentes dependendo do dispositivo, cacheio isso em uma key diferente para cada dispositivo, então se pedir via tablet é uma coisa, se pedir via desk é outra coisa, o NGX deixa válido por um minuto. Isso aqui é direto no NGX, sem verns, sem complicar a arquitetura e funciona bem para caramba. Quando eu tenho que bater na API, geralmente são 300 milissegundos, que não é um tempo ruim, mas quando eu bato no NGX são 50 milissegundos. E isso faz uma diferença danada para o usuário no fim das contas. Isso aqui é a configuração do NGX.conf, também eu só ativei de zip e defini qual que é a pasta do cache aqui. E... Acabou. Aplausos 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 Aplausos